E fala galera, quem fala é o Juva, tá vendo pra vocês mais um vídeo, já vou ter esse Nesse aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco, tá? Da parte ali de qual que é o bônus da temporada, pra vocês entenderem, tá? E vou ver se eu passo rapidamente os poderes, tá? De cada classe ali e tudo mais, tá? Então vem comigo Então basicamente o que acontece O bônus da temporada são os Crisóis Angelicais Eu não tenho certeza se vai ser esse o nome Mas basicamente o que que é? Ele é esse item consumível aqui Quando ele cai no chão Ele é bem fiasquento, né? Você não vai deixar esse item no chão, né? Tipo, ele emana uma aura, né? Angelical, branca, sei lá Tipo, e o que que acontece? Ele funciona exatamente como a dádiva Você clica nele, ele vira esse martelinho E você pode chegar no item E você vai santificar o item Quando você santifica o item O que que acontece com o item? Imagina aqui Esse meu pônus de mago aqui Tá em inglês só pra gente poder ver os poderes, tá? Esse aqui é meu bárbaro suporte, etc, enfim Então, ele funciona assim Esse item, ele tem uma chance de dropar em quaisquer lugares do jogo Então, tipo, você só vai ter que jogar e eventualmente você vai pegando eles Não sei a frequência, me parece que vai ser um pouco mais raro Mas talvez funcione mais ou menos como o bônus anterior da temporada Que era difícil até começar a pegar e depois você pegava a todo instante Então, não sei Vai depender do que que vai acontecer Bem, beleza Como é que ele funciona? Ele é um item consumido Você chega no item E você dá um apply Ele fica com essa borda branca E ele tem a possibilidade de virar um ancestral Ou um primevo Em termos de atributos Esses atributos, eles são randômicos Logicamente E, além disso Ele adiciona mais um poder lendário Pro item O punho de mago, ele tem só esse Dano de fogo Dá até Nesse caso, ele virou primevo 20% de dano aumentado Esse é o poder do punho de mago Esse segundo poder que o punho de mago ganhou É o poder do crisol angelical Agora o tornado puxa todos os inimigos em 20 yards 20 metros E é um poder bem interessante Então, esse é um dos poderes Cada classe tem 3 possibilidades de poder santificado angelical Então, o bárbaro tem essa e tem mais duas E cada classe, sucessivamente, vai ter 3 poderes Tá, beleza Ele funciona pra todo e qualquer item Contanto que você não tenha craftado o item Ou seja, os itens que você vem aqui no ferreiro E vai craftar Como, por exemplo, um carmesim não vai funcionar Pra todo e qualquer outro item Ele vai funcionar E ele funciona Daí vai da sua ideia Por exemplo, aqui eu tô usando esse mesmo poder no anel E possivelmente você vai se utilizar desse poder De se santificar o item no item mais difícil Anéis, amuleto só uma boa Por exemplo, se você estivesse com DPS Às vezes pra você pegar esse item aqui O espirro, ele é terrível Enfim, então vai dessa possibilidade E você também consegue ressantificar o item Então eu posso vir aqui e ressantificá-lo Beleza, ficou com o mesmo poder Continua ancestral Só que ele trocou os atributos Os atributos são randômicos Vou tentar rolar mais um ou dois aqui Pra trocar o poder Trocou o poder E esse item, você também pode vir aqui na mística E rolar um atributo dele Que você não queira Por exemplo, regenera 10 mil 10 mil de vida por segundo Você pode rerolar esse item Esse atributo E trocar Então ficou bem interessante Isso torna as classes bem fortes E esses poderes são bem bacanas em si, tá? Vou agora mostrar pra vocês A lista de poderes E vou comentar bem rapidinho, tá? O que mais ou menos os poderes fazem E aqui então, pra vocês terem uma ideia De quais são os poderes, né? Os três poderes que cada classe tem Eu deixei traduzido aqui A gente ainda não tem o post da Blizzard definitivo Então ele não tá em português Ele tá em inglês originalmente Mas só pra vocês terem uma ideia Quais são os poderes em si, tá? O Bárbaro tem um poder bem bacana Que é o Tornado Ele puxa e segura todos os inimigos No raio de 25 metros Isso aqui é bem bacana Eu testei pra jogar solo É muito interessante Você facilmente só girando com o Tornado Você junta todos os inimigos Isso aqui serve também pro suporte O novo suporte de Bárbaro Vai se utilizar bastante desse poder E é bem interessante O pessoal pode usar isso aqui Tanto com relação a build de Hermos, talvez, né? Ou mesmo a build de Lorde Você consegue juntar todos os mobs E bater com o martelo Ou alguma outra habilidade Bem interessante Esse outro aqui Martelo dos Ancestrais aqui Atinge em todas as direções ao redor do Bárbaro Cada décimo lançamento Ele desencadeia uma poderosa onda de choque Essa onda de choque Causa dez vezes o dano Esse aqui pra mim é o poder mais bacana de todos aí Ele visualmente é muito bonito Então você bate nas quatro direções Um em cima e um embaixo Enfim, visualmente Mas ele bate em todas as direções É bem interessante Eu testei Ficou bem forte Você vai conseguir fazer builds de Lorde Estão se utilizando bastante Dessa mecânica aqui E ficou bem legal Os mais utilizados Pelo que eu percebi São esses dois aqui mesmo O martelo dos Ancestrais E o redemoinho É bem legal Inclusive o pessoal tava testando até Trashkiller A gente testou também Trashkiller De Bárbaro É interessante Vamos ver como é que isso aqui vai ficar Lembrando, né? Que Logicamente a gente não tem nem ideia Se a Blizzard vai manter Isso aqui dessa forma ou não, né? Ainda estamos no final do PTR Então vamos ver E tem outro aqui Que atingir os inimigos Geram pilhas de ritmo de tempestade Quando você ativa o Berserker Você consome 50 stacks Desse ritmo de tempestade E assusta os inimigos No red de 16 metros Eles recebem 2% a mais de dano Por stack por 20 segundos Máximo 50 pilhas Então isso aqui é uma outra habilidade É interessante também, né? Eu não cheguei a testar ela Mas ela funciona bastante Quando você ativa o Berserker E você vai causar mais dano Eu vi que o pessoal usou também isso aqui Mas assim Na minha opinião As mais interessantes Talvez Realmente sejam essa aqui Do Martel dos Ancestrais E a do Tornado, tá? Essas aqui com certeza Vão ser muito utilizadas Bom O Cruzado Eu não testei o Cruzado Assim Basicamente Nada Assim Eu só vi O pessoal jogando Quem testou bastante Foi o Brandão Inclusive Com relação a As coisas que eu vou falar aqui Então Já deixo o meu Muito obrigado Eu, Brandão Eu troquei um pouco de ideia Com ele sobre O Cruzado Realmente Eles Essas partes Em vermelho Aqui São partes que a Blizzard Ajustou do original Porque não estavam tão boas Mas quais são os poderes Do Cruzado Então o Martelo Abençoado Aquele martelinho Que fica girando Agora ele estala O Cracking Acho que aqui é A tradução literal Mas ele Sei lá Estala Ou é imbuído Com energia Causando dano Aos inimigos No raio de 12 metros Do seu caminho Todas as gunas Exceto o Domínio Agora jogam o martelo Em um caminho Direto na frente Do Cruzado Eu vi o pessoal Reclamando um pouco disso Porque jogar na frente Do Cruzado Talvez não fosse tão interessante De qualquer forma É uma habilidade Que talvez seja interessante Eu só não vejo Muita utilização Não sei Não sei se você realmente Goste muito Da build de Martelo Abençoado Mas ok É esse o poder em si Um outro aqui A cada 2 segundos Ele vai castar O Punhos do Paraíso E um inimigo aleatório Próximo Só que a gente falou No podcast Acho que o Wilde Também comentou sobre Isso aqui é interessante Talvez você pudesse Até tirar O Punhos do Paraíso Mas no começo da fenda Você vai precisar Para você restaurar A sua ira Se você estiver Com o Edge da Bravura Ou algo assim Mas é interessante Vai te ajudar Por exemplo Numa build speed Ela vai ser muito útil Vai te ajudar bastante Mas também não achei Nossa Que incrível O Cruzado Realmente ficou Um pouco complicado Assim né E a mais utilizada Disparada Essa aqui Quando você casta O Espada Cadente Desce do céu Dois Arcanjos Que podem lançar Consagração E condenar Essa aqui sim Ficou muito forte Isso aqui funciona Conforme Ele vai escalando Conforme O nível da fenda E para solo Ficou muito forte O pessoal estava fazendo 150 Com Espada Cadente Você podia usar A build que você preferisse Contanto que você tivesse Uma Espada Cadente Cara É bacana Mas assim Acho que eles vão ajustar Isso aqui Não tenho Talvez esperança Que vai ficar assim Mas ok É isso Em grupo Ele não funciona Tão bem Porque ele não dá Todo o dano Porque em grupo A mecânica É um pouco diferente Mas para solo Eu vi o pessoal Usando bastante Essa habilidade Aqui E das três Do cruzado Com certeza Essa aqui é a mais forte Até então O caçador de demônios Strafe É a Saraivada Agora conjura A última habilidade De gasto de ódio Não canalizada Conjurada Então O que é isso aqui? Isso aqui Ficou bem bacana Eu acho até que talvez Seja Uma boa habilidade Para você usar Isso aqui Se você colocar Um set do pilhador Por exemplo Que usa a Saraivada E você usar Um empalamento Junto Por exemplo Fica bem bacana Fica super speed Me parece também Muito forte O pessoal que testou Eu acho que o Luhan Testou bastante E Cara Ficou bem legal Assim Porque você sai girando Contanto que você Primeiro você joga O empalamento E depois você começa A girar Com a Saraivada Ele vai ficar conjurando De tempo em tempo A outra É lançar a vingança Libera uma enxurrada De foguetes Que causam dano Igual A porcentagem Da vida Máxima Que os inimigos possuem O número de foguetes Disparados Aumenta em 30 segundos Elite e Bodes Recebem menos dano Por foguete Bom Isso aqui é legal A gente testou Isso aqui Pelo fato De você Você pode até Estar com um suporte Ele estava causando Dano Quando você Usasse a vingança Ficou bem interessante Eu não sei Se isso aqui Vai ficar dessa forma Mas definitivamente Dentre as três Eu preferiria Ou essa primeira Da Saraivada Ou essa última Que a gente vai ver agora Mas isso aqui Está dando bastante dano A menos dos nossos testes Estava dando bastante dano Até mesmo Para o suporte O último aqui Atirar flecha de grupo Não deixa mais Cair munição explosiva Então essa flecha aqui Aquela flecha de fragmentação Não deixa mais cair munição explosiva Em vez disso Concentra sua força explosiva Em raio de luzes penetrantes Isso aqui Estava aumentando Drasticamente O dano Da flecha de fragmentação Que é o cluster error Que ele traduz Às vezes Às vezes não Enfim Ficou bem legal Isso aqui Isso aqui Estava dando muito dano E o pessoal Estava usando isso aqui Para fazer push Junto do solo E tudo mais Eu acho que é uma questão De ver Se a Blizzard Vai deixar isso aqui Assim ou não Mas eu definitivamente Eu iria com essa primeira aqui Ou essa aqui Da flecha de fragmentação Por gostar mais Do empalamento Eu preferiria Essa primeira aqui Eu achei bem legal É uma build bem interessante E de caçador de demônios É isto Do nosso monge Bom O monge aqui A primeira é a onda de luz Invoca um sino No local No local alvo Causando dano Quando lançado Ataca o sino Até sete sino Bom Isso aqui Ele deve estar Muito mal traduzido Mas basicamente assim Quando você lança A onda de luz Essa aqui é uma build de lodge Eu testei Bem bacana Quando você lança Uma onda de luz Que é o sino Ele vai lançando Você pode lançar Até sete sinos E esses sinos Eles dão dano E dão um dano Considerável E aqui basicamente Você lança Você lança vários sinos Depois você usa Uma outra habilidade Mas provavelmente Você vai usar Uma implosão Para você juntar os mobs E estava dando Muito dano A gente até Tentou cogitar Que isso aqui Seria um trash killer Eu não sei se chega Nesse nível Mas ele dá Muito dano Isso aqui traz de volta Uma build de lodge De sino Você pode usar Uma build de sino Também com sun Ou com enfim Como você preferir Mas a de lodge Estava muito forte Estava realmente Muito forte E eu acho que Vai ser talvez Na totalidade A utilização Dessa habilidade Que ficou bem legal Outro aqui Aqueles socos Do caminho do sem punho Usam o soco Combinado Quando você usa O caminho do sem punhos Ele tem dois estágios Tem o primeiro E tem o segundo estágio Aqui o que ele estava fazendo É aplicar O segundo estágio Ou seja De forma Mais ou menos prática Tipo assim Você estava Dando mais socos Com o caminho do sem punhos Honestamente Eu não vi Tanto a utilização Dessa habilidade Porque Você vai fazer o que Com isso aqui Vai procar Não sei Vai procar A ruína dos atingidos Não sei Mas enfim Essa aqui É a segunda habilidade E o terceiro aqui Então O alvo do seu ataque Do seven strike É a ofensiva Das sete linhas Que é aquela habilidade Que normalmente Você usava com a palma E tudo mais Ele é bombardeado Com socos espirituais Por 15 segundos Isso só pode afetar O inimigo de cada vez Ficou bem legal Ficou bem forte Eu vi que Algumas pessoas Estavam testando Acho que ficou bem legal Eu ainda acho Que faltam algumas coisas Pra essa build Por exemplo De Juliana Com a palma E com o caminho Das sete estrelas Para mim É a mais forte Com certeza Essa aqui Do sino Necromante Necromante Então Primeiro Seu golem Agora pega cadáveres No raio de 20 metros Cada cadáver que ele armazena Permite que você Conjure qualquer habilidade De gasto de cadáver Com o número máximo De cadáveres Consumido por conjuração Até 30 cadáveres Podem ser armazenados Bom Esse aqui é um poder Pra você tentar usar De alguma forma Pra você estocar cadáveres Eu não sei muito bem Não me ocorreu assim Muitas builds Pra se utilizar disso Mas Tem esse poder aqui Eu não testei esse poder Eu testei Um outro poder Que eu achei Bem mais forte Mas existe Essa possibilidade O segundo aqui Inimigos e um raio de 50 metros São constantemente Atacados por exércitos Dos mortos E aqui é o seguinte Essa habilidade aqui Era uma habilidade Que estava muito quebrada Muito, muito, muito Quebrada Ela fludava o mapa Com um monte de exércitos Dos mortos E você limpava tudo E arrastava A fenda mais alta possível Eles corrigiram Um bug Que causava uma interação Não intencional Com o voto do destino E o poder santificado E ainda assim Está muito forte Eu acho até inclusive Que essa habilidade Aqui pro necromante Traz ele num patamar Bem, bem superior A algumas outras Algumas outras mecânicas Vamos ver como é Que vai ficar isso aqui Se realmente vai ficar Dessa forma Mas o pessoal Estava fazendo coisas Bem altas Com essa habilidade aqui E é bem gostosinho A build de exércitos dos mortos Com o Rath Mas ficou bem bacana Eu gostei bastante Eu usaria com certeza Para solo Possivelmente Isso aqui funcione Em grupo também Talvez um RGK Enfim Temos que aguardar Mas é Bem forte isso aqui E outra aqui Que essa eu testei bastante Também Atingir os inimigos Com explosão fúnebre Cinco vezes consecutivas Aumentam o espírito Que aflige os inimigos A cada cinco lançamentos Da explosão fúnebre Até três espíritos Podem ser enviados Por vezes Isso aqui é assim Isso aqui é um Trash Killer Bem funcional Não sei se vai ser o melhor Ou enfim Mas isso aqui é uma Grande possibilidade Para ser um Trash Killer É esse poder Eu testei Estava bem forte A Blizzard chegou A corrigir Um probleminha Que tinha ali Que era um dano Multiplicativo Que não era intencional Mas ficou ainda assim Fica bem forte E essa habilidade aqui Torna a explosão fúnebre Mais forte E como você pode Gastar a explosão fúnebre De graça Usando Usando o sifão de sangue Baseado em alguns itens Que você tem Então ficou muito forte Eu acho que é um bom Trash Killer Então esses dois poderes Aqui para mim São poderes muito fortes Para o Necromante O Feiticeiro Bom O Feiticeiro A gente estava Esperando muito Que eles ajudassem O Feiticeiro E tanto que está Tudo em vermelho A Blizzard teve Que refazer tudo O Feiticeiro Ficou muito forte Me dá a impressão Até que não vai Ficar dessa forma Porque vocês já vão entender O primeiro aqui Inimigos afetados Por enxame de gafanhotos Também são assombrados Bom Maravilha Então tipo Vai procar com certeza O anel do vazio Quando você conjura Piranhas Todos os inimigos Assombrados em um raio De 60 metros São puxados Pra perto de você Pra onde você castou Traduziu como piscina Pro pool Por isso que traduziu como piscina Um inimigo menor Atordoado Pelo Bugdale Esse Bugdale É aquela runa Do jacaré É um jacaré Que vem De dentro De baixo Ali das piranhas É morto instantaneamente Elites e bosses Atordoados Também recebem Um dano massivo Esse poder aqui Estava quebrando O game O pessoal estava usando Isso aqui Com Arakir O pessoal estava usando Isso aqui Com Mundo Nugo Salva de espíritos Arakir Diversas possibilidades O que acontece Isso aqui Além de 60 metros É uma coisa absurda É basicamente Quase toda a tela Se não toda a tela Que você junta Quando você usa Piranhas Esse jacaré Ele literalmente Ele dá Hit Kill Basicamente No Guardião da Fenda Então assim Numa 150 Então isso aqui Está super forte Eu acho Inclusive Que não vai ficar assim Mas Vamos aguardar Esse aqui É o poder mais forte Na minha opinião Aqui do Do feiticeiro Só que ficou Quebrado Vamos ver como é que fica Mas assim Isso aqui Trouxe de volta Por exemplo Um mundo nugo Com salva de espíritos Você pode usar Arakir Ficar muito forte Também E é muito easy Você pode ir até Com um feiticeiro Por exemplo ZDPS Support E usar Isso aqui Para matar o boss Mas acho que Não vai ficar assim Vamos entender Como é que a Blizzard Vai deixar Mas esse aqui Para mim É o melhor poder Aqui Esse é o Horrify É o Assombração Se torna Uma aura Que faça com que Os inimigos Recebam 100% A mais de dano E causem 15% A menos de dano Além desses outros Efeitos Cara Interessante Mas Não vejo Não vi muitas vantagens De usar esse poder E o outro aqui Você invoca Dois gargantulas E três cães zumbis Periodicamente Esses gargantulas Ganham A runa Gigante Inquieta Não tenho certeza Se essa aqui A tradução está correta E os cães zumbis Ganham efeito De todas as runas Inimigos atingidos Por sacrifícios São Presos Ou alguma coisa assim Fazendo com que Eles recebam 100% A mais de dano Seus mascotes Bom Essa aqui é legal Para build Por exemplo Que você Por exemplo Você vai sair Com Com dente infernal Na temporada Se você pegar esse poder Você tem mascotes E vai te ajudar bastante Eu achei bem bacana A ideia em si Para builds Que se utilizam De mascotes Vai dar mais dano Vai ser legal Mas obviamente Comparado a esse Primeiro poder aqui Que Realmente Está Muito absurdo Eu usaria o primeiro Mas existe essa possibilidade Para builds Que usam mascotes Eu achei interessante E chegamos aqui No arcanista Sua armadura tempestuosa Carrega por 30 segundos Quando você lança Armadura tempestuosa Com carga total Você libera Um poderoso raio Matando instantaneamente Um inimigo aleatório E um raio de 30 metros Chefs e elites Não são mortos Mas sofrem danos significativos Esse dano significativo É aquele dano massivo Aqui tinha um bug Que quando você ficava Castando Armadura tempestuosa E qualquer outra armadura Ele resetava Esses 30 segundos Então toda hora Ficava caindo um raio O que possibilitava Você ter Quatro arcanistas Suportes Basicamente Só usando Essa armadura tempestuosa E você limpava A Fena 150 E record Em cima de record A Blizzard corrigiu Não está mais funcionando assim Mas Ainda está forte Só tem que entender O que que isso aqui E como que isso aqui Vai ficar Mas é bem interessante É uma coisa que Que é bacana Ele cai um raio Num inimigo aleatório Mas se você acertar Por exemplo O elite Se você conseguir ficar Só com o elite Isso aqui dá bastante dano Só que obviamente São 30 segundos Então Isso aqui É bastante tempo Numa Fena Mas é bem interessante Essa habilidade A outra é do orb arcano Gera periodicamente Até quatro cargas Que gera um orb adicional Quando lançado Todas as cargas Da runa Do orb arcano Agora detonam ao mesmo tempo Isso aqui ficou bem forte Eu vi o pessoal usando Assim Pra quem gosta de build De orb arcano Ficou bem legal Eu usaria Por exemplo Um delcer Cabe aqui Uma build de lodge Vai ficar bem forte É bem legal Essa habilidade aqui também E essa aqui Foi a que eu mais testei Tanto essa aqui Da armadura tempestuosa Quanto a do Essa aqui É o seguinte Os seus mísseis mágicos Agora disparam 10 mísseis Quando você dispara um E ganha Efeito da runa Seeker Que é aquela runa Que fica perseguindo Os inimigos Era um 20 Tava lagando Impossivelmente Tava muito difícil de jogar Então a Blizzard Reduziu um pouquinho Pra 10 Essa aqui pra mim Assim É a habilidade Que vai ser Mais usada Isso aqui com firebird Ficou muito forte E essa redução Pra 10 Claro que Ficou menos forte Da primeira versão Mas continua sendo Uma build muito forte Tanto pra solo Isso aqui também pode ser usado Em grupo Vamos entender Se isso aqui Realmente funcionaria A gente testou A primeira versão Como RGK E saiu muito bem Vamos entender Como é que vai ficar Tá Mas é isso Bom Queria só passar Um panorama Pra vocês Das habilidades A gente tem que esperar A gente tem que esperar A Blizzard definir Como é que vai ficar E tudo mais Então A gente se vê Logo menos Em outros vídeos Agradeço de coração Todo mundo aí Que tá ajudando E tudo mais Obrigado aí E se você chegou Até aqui E quiser deixar Aquele like Me ajuda demais Aparece nas lives Vamos trocando ideia Sou o Juba Muito obrigado Vou ficando por aqui Valeu E fui E fui